A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nome da trilha de Canavieiras é Trilhão Nacional do Caranguejo O pessoal está o tempo inteiro dentro da lama Como os caranguejos Tem lama aí? Rapaz, a gente agora é parente do caranguejo Irmão do Gaiamon Tão botando uma fleca na boca Aba a bula, rouba Tão botando uma fleca na boca